Olá! Neste vídeo falaremos sobre Yukio Mishima. Embarque nessa em mais um Você Conhece! Yukio Mishima era o nome artístico utilizado por Kimitake Hiraoka, que nasceu em 14 de janeiro de 1925, na capital do Japão. Ele escolheu seu pseudônimo quando tinha 16 anos. Seu pai era Zusa Hiraoka, um funcionário do governo no Ministério da Agricultura e Comércio, e sua mãe Shizui era filha de Kenzo Hashi, um estudioso dos textos canônicos, e a família Hashi serviu por gerações ao clã Maeda. O clã Maeda foi um clã samurais japonês, e seu avô paterno foi Sadataro Hiraoka, o terceiro governador-geral da província de Karafuto. Ele tinha uma irmã mais nova, Mitsuko, que morreu de tifa em 1945 aos 17 anos, e um irmão mais novo, Shiyuki. Quando era criança, Yukio Mishima foi separado de seus pais e passou a viver com sua avó paterna, uma aristocrata que ainda mantinha fortes ligações com a era Tokugawa. A avó de Mishima não permitia que ele se afastasse dela, o que resultou em uma infância bastante isolada. Muitos biógrafos de Mishima acreditam que foi nessa época que ele desenvolveu seu interesse pelo Kabuki, e sua obsessão pelo tema da morte. Ela não permitia que Mishima se aventurasse na luz do sol, praticasse qualquer tipo de esporte ou brincasse com outros meninos. Ele passava muito tempo sozinho ou com as primas e suas bonecas. Quando tinha 12 anos, Mishima voltou a morar com sua família imediata. Seu pai gostava da disciplina militar e temia que o estilo de criação dos filhos por parte de sua avó fosse muito suave. Durante a infância de Mishima, seu pai adotou táticas parentais severas, como segurá-lo na lateral de um trem em alta velocidade, e invadir o quarto do filho para buscar evidências de um interesse efeminado pela literatura, frequentemente rasgando os manuscritos que encontrava. Apesar de seu pai proibir Mishima de escrever mais histórias, ele continuou a escrever secretamente, contando com o apoio e a proteção de sua mãe, que sempre foi a primeira a ler suas novas histórias. Aos seis anos de idade, Mishima foi matriculado na renomada escola Gakushuin, onde começou a estudar alemão. Quando tinha 12 anos, ele começou a escrever suas primeiras histórias, e após seis anos na escola, tornou-se o membro mais jovem do conselho editorial de sua sociedade literária. Quando tinha 16 anos, em 1941, ele foi convidado a escrever um conto para o Rojinkai Zashi. Ele pediu ao seu professor de japonês, Fumio Shimizu, para dar sua opinião sobre o manuscrito. Shimizu ficou tão impressionado que levou o manuscrito para uma reunião do conselho editorial da prestigiada revista literária, Bunguei Bunká, da qual era membro. Os outros membros do conselho editorial ficaram igualmente impressionados com a história, e elogiaram Mishima por sua genialidade, publicando-a na revista. Devido à escassez de papel durante a guerra, a história foi posteriormente publicada como uma edição limitada de 4 mil cópias em 1944. Mishima publicou o livro como uma lembrança, presumindo que morreria na guerra. Para proteger Mishima de possíveis represárias de seu pai, Shimizu e outros membros do conselho editorial escolheram o pseudônimo Yukio Mishima. Eles combinaram Mishima com o nome da estação de trem em que a reunião editorial ocorreu. Já o nome Yukio foi inspirado na palavra japonesa Yukio, devido à neve que eles viram no monte Fuji durante a viagem de trem. Na revista, Hazuda elogiou a genialidade de Mishima da seguinte forma, este jovem autor é um filho enviado do céu da eterna história japonesa. Ele é bem mais novo do que nós, mas já entrou em cena bastante maduro. No dia 9 de setembro de 1944, Mishima se formou no ensino médio da Gakushin como o primeiro colocado da turma, e logo se tornou um representante de pós-graduação. A cerimônia de formatura foi prestigiada pelo imperador Hiroito, que presenteou Mishima com um relógio de prata no Ministério da Casa Imperial. Durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, Mishima recebeu uma convocação para o Exército Imperial Japonês em 27 de abril de 1944. No entanto, ele não passou no exame de recrutamento em 16 de maio de 1944, com uma classificação menos desejável de conscrito de segunda classe. Em 10 de fevereiro de 1945, durante seu exame médico no dia da convocação, Mishima foi erroneamente diagnosticado com tuberculose pelo jovem médico do Exército, devido a um resfriado que ele estava sofrendo, o que o tornou inapto para o serviço e o enviou para casa. Estudiosos argumentaram que essa experiência contribuiu para um complexo de inferioridade sobre sua constituição frágil, que mais tarde levou à sua obsessão por condicionamento físico e musculação. Na véspera do exame médico que reprovou, Mishima escreveu uma mensagem de despedida para sua família, na qual expressou vivo o imperador, e preparou recortes de cabelo e unhas para seus pais guardarem como lembranças. A unidade militar à qual ele se juntaria foi enviada às Filipinas e a maioria dos soldados morreram. Embora seus pais estivessem aliviados por ele não ter ido para a guerra, o humor de Mishima era incerto. Ele manifestou admiração aos pilotos kamikaze, interesse em se juntar a uma unidade de ataque especial, que admirava por meio de cartas e notas pessoais amigos. A transmissão do imperador Hiroito anunciando a rendição do Japão em 15 de agosto de 1945 afetou profundamente Mishima, que prometeu proteger as tradições culturais japonesas e ajudar a reconstruí-las após a destruição da guerra. Ele escreveu em seu diário, somente preservando a irracionalidade japonesa poderemos contribuir para a cultura mundial daqui a 100 anos. No dia 23 de outubro de 1945, Mishima sofreu um grande abalo emocional com a morte repentina de sua amada irmã mais nova, Mitsuko, que faleceu aos 17 anos de idade, devido a uma febre tifoide contraída por beber água não tratada. Ao mesmo tempo, descobriu que a irmã de um colega de classe, com quem ele planejava se casar, estava noiva de outro homem. Esses eventos trágicos tiveram um impacto profundo em Mishima e influenciaram fortemente seu trabalho literário posterior. Apesar de ter conseguido um cargo no Ministério do Tesouro, o qual o levava a ter uma promissora carreira como burocrata do governo, Mishima acabou se esgotando em apenas um ano de emprego. Diante dessa situação, seu pai permitiu que ele deixasse o cargo e se dificasse a escrever em tempo integral. Nesse período, em 1945, Mishima iniciou a escrita de um conto, trabalho este que prosseguiu até o final da Segunda Guerra Mundial. Mishima soube que o renomado escritor Yasunari Kawabata havia elogiado seu trabalho antes do fim da guerra. Sem saber a quem recorrer, ele levou consigo os manuscritos de A Idade Média, Igu Cigarro, visitou Kawabata em Kamakura e pediu seu conselho e assistência em janeiro de 1946. Kawabata ficou impressionado, e seguindo sua recomendação, o livro O Cigarro, foi publicado na nova revista literária Ningen em junho de 1946, seguido por A Idade Média em dezembro de 1946. Mishima então se tornou um escritor em ascensão. Mishima iniciou a escrita de seu primeiro romance, chamado Ladrões, em 1946, que foi publicado em 1948, e com isso, ele entrou na segunda geração de escritores do pós-guerra. No ano seguinte, publicou Confissões de uma Máscara. Após o sucesso estrondoso, Mishima se tornou uma celebridade literária e sua obra passou a ser publicada e traduzida internacionalmente. Ele chegou a ser indicado a três prêmios Nobel de Literatura, mas o último foi concedido a seu amigo, Yasunari Kawabata, que o havia introduzido aos círculos literários de Tóquio na década de 1940. Além de escritor, Yukio Mishima também teve incursões no cinema, tendo atuado em filmes como Com Medo de Morrer, de 1960, para o qual compôs e cantou a música tema Patriotismo ou Rito do Amor e da Morte, de 1966, o qual ele mesmo dirigiu. Ele também atuou em outros filmes, incluindo Lagarto Preto, de 1968, e Hitokiri, de 1969, além de ter sido modelo fotográfico. Depois da publicação de Confissões de uma Máscara, Mishima adotou uma postura mais realista e proativa, buscando deixar para trás sua imagem de jovem frágil e obsessivo. Ele começou a praticar artes marciais e se juntou ao Exército de Autodefesa Japonês, onde um ano depois fundou o Tatenokai. O grupo era composto por jovens estudantes de artes marciais, que estudavam o Bushido sob a disciplina e orientação de Mishima, inicialmente com o objetivo de proteger o imperador. A partir desse momento, Mishima se envolveu mais profundamente com a política e as ideologias de extrema-direita. Em 1954, publicou o livro O Tumulto das Ondas, que foi selecionado pelo Ministério da Educação para ser uma leitura obrigatória em todas as escolas do Japão. Dois anos depois, ele publicou o livro O Templo do Pavilhão Dourado, que lhe rendeu o Prêmio Yomiuri, a principal honra literária do Japão. Ao longo de sua carreira, Mishima escreveu um total de 34 romances, 50 peças teatrais, 25 coleções de contos e 35 volumes de ensaios e tratados sobre uma variedade de temas. Ele se casou com sua esposa Hiraokuyoko, em 1958. Juntos tiveram dois filhos, uma menina chamada Noriko e um menino chamado Ichiro. O casamento não foi muito feliz e ele teve casos extraconjugais com várias mulheres. Em sua obra, Mishima frequentemente explorou temas como amor, sexualidade e relacionamentos, e muitas vezes abordou a complexidade desses assuntos. Embora tenha sido um pai presente, Mishima teve um relacionamento complicado com seus filhos. Ele esperava que Noriko seguisse seus passos e se tornasse uma escritora, mas ela escolheu se concentrar em sua carreira como designer gráfica. Ichiro, por outro lado, estudou música e se tornou um pianista profissional. Sua esposa Yoko permaneceu discreta sobre a vida do escritor e de sua família, evitando comentários públicos sobre sua obra ou vida pessoal. No dia 25 de novembro de 1970, Yukio Mishima e quatro membros do Tatenoka invadiram o quartel general das Forças de Autodefesa japonesas em Tóquio. Em um discurso patriótico, Mishima tentou persuadir os soldados do quartel a restaurar os poderes do imperador. No entanto, os soldados permaneceram indiferentes, e Mishima acabou cometendo o ritual seppuku. Scott Stokes é um autor americano que escreveu o livro A Vida e a Morte de Yukio Mishima. Stokes oferece uma visão detalhada dos eventos de sua morte. O livro de Stokes foi baseado em entrevistas com sobreviventes do incidente de Mishima, e em uma extensa pesquisa sobre a vida e obra do escritor japonês. Segundo relatos de Scott, Mishima pegou um punhal, afundou-o no ventre e gritou, teno reka banzai, e em seguida, começou a cortar o ventre, horizontalmente. O punhal permaneceu no talho e ele continuou a cortar em forma de cruz. O sangue jorrava da ferida, escorrendo o ventre abaixo, caindo no colo. E Mishima havia pedido a Morita, não me deixe ficar muito tempo em agonia, Morita aplicou a lâmina com toda a força. Tarde demais, o impacto do golpe foi grande, mas o sabre estalou contra o tapete vermelho no lado oposto de Mishima, que recebeu um corte profundo nas costas e nos ombros. Mishima, caído no tapete, gemia, asfixiado pelo próprio sangue e se retorcendo de ambos os lados. Os intestinos lhe escorriam da barriga aberta, Morita aplicou um novo golpe de sabre, mas acertou o pescoço. Furukoda tomou o sabre, com uma única cutilada, separou a cabeça do corpo. Sua morte é emblemática de Komo, para ele, a arte e vida não se separavam, depois de rasgar o próprio ventre, foi decapitado por um de seus discípulos, de acordo com a tradição samurai. Naquela manhã, antes de sua morte, Mishima escreveu, a vida humana é finita mas eu gostaria de viver para sempre. Quando morreu, ele tinha acabado de escrever o livro, O Mar da Fertilidade. Mishima encontra-se sepultado no cemitério Tamá, em Fush, Tóquio. A morte de Mishima causou um grande choque, e divisão no Japão. Ele era considerado um dos maiores escritores do país e sua partida foi vista como uma perda trágica. No entanto, também houve críticas severas à sua ação e à sua ideologia nacionalista e conservadora. A morte de Mishima marcou o fim de uma era na literatura japonesa e na história do país. Então, gostou dessas informações? Se gostou, deixe um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo Você Conhece! Mishima 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 Tchau, tchau.